Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Eu tenho muita alegria, eu sou moradora de Aparecida de Goiânia, mas mesmo assim, quando eu passei por aqui, esse clima gostoso que a arborização de Goiânia nos traz conforto, essa paisagem tão bonita. Faz realmente, não só eu como escritora, mas também os cidadãos a se inspirarem a ter uma produtividade melhor, a ter mais consciência ambiental e valorizar esse urbanismo que está tão bonito na nossa cidade, que enfeita e que alegra tanto com essas flores tão bonitas, que deixa a nossa capital cada vez mais bela. Tchau, tchau. 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 Tchau.